Fala galera do canal Seeletricista, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ricardo Serpa, sou técnico eletrotécnica e sou especialista em comandos elétricos e automação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os principais tipos de partidas para motores elétricos e as suas diferenças. Então assista o vídeo até o final, fique comigo! Então meus queridos amigos, eu escrevi aqui na lousa, partida direta, partida estrela triângulo, partida compensadora e partida eletrônica. Nessa eletrônica entra soft start e inversor de frequência. Antes de iniciar o nosso bate-papo, a nossa aula, quero dizer para vocês que nós temos um curso completo de comandos elétricos com inversor de frequência. Você faz a inscrição para o curso de comandos elétricos e ganha junto também aulas de inversor de frequência. É um curso 2 em 1 e tem um certificado reconhecido em todo o país. E o melhor de tudo, eu pessoalmente tiro a sua dúvida dentro do grupo do WhatsApp exclusivo para os alunos. Agora queridos, para você conhecer um pouco mais desse trabalho, não esqueça, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora falando sobre o tipo de partida. Se o motor conseguisse falar, ele iria dizer, por favor, eu quero partir direto. O melhor tipo de partida para o motor elétrico é partida direta. Ele foi construído para isso. O seu máximo de torque e potência são entregados na partida direta. É claro, existem outros fatores. Mas se você tivesse uma rede capaz de suportar o pico de partida do motor, ele diria para você, por favor, eu quero partir direto. Porque é o melhor tipo de partida. É claro, falando aí das nossas partidas aqui. Mas ele acaba sendo dispensado quando os motores têm uma capacidade muito alta. Aí a rede não constitui a sua totalidade para conseguir comportar o tipo de partida. Aí o que acontece? O segundo tipo de partida é a partida estrela triângulo. Benefício você reduz até 33% do pico de partida, né? Então você acaba diminuindo um pouco aquele baque que o motor dá na rede elétrica para partir. Só que aí nós temos aí os contras, né? Você reduz o tanto de partidas por hora. Você também tem seis cabos no motor. E aí você tem que levar isso até o painel de comando. É maior gasto de materiais. E sem falar, tem alguns componentes que são necessários para garantir que a partida estrela triângulo seja eficiente. Temos também a partida compensadora. Vai reduzir o pico de partida de acordo com o tapa do transformador, né? É uma partida cara, ok? Porque os transformadores têm um preço muito elevado nesse caso. Passam muito longe do preço da partida estrela triângulo. E é claro, independente de ser estrela triângulo, independente de ser compensadora, independente de ser partida direta, você vai ter que fazer a instalação dos dispositivos para proteção do motor. Que seria a proteção contra curto-circuito, falta de fase, contra sobrecarga e outras coisas que integram aí a proteção do motor. E agora a proteção eletrônica, chave de soft start e inversor de frequência. Chave de soft start, ela tem integrado aí as proteções contra sobrecarga, contra falta de fase, sequência de fase. Ela suaviza a partida do motor através da tensão elétrica. Então, é uma chave maravilhosa. Mas é claro, depende da capacidade do motor, reduz também o tanto de partidas por hora. E o inversor de frequência trabalha diretamente na frequência do motor. Então, ele suaviza a partida. E além disso, tem proteções integradas. E, aliás, também tem aí um controle mais fino. Eu consigo acelerar o motor, reduzir, diminuir, ir pra frente, ir pra trás, fazer várias coisas. Que o soft start faria se eu tivesse dispositivos de comandos integrados a ele. É claro, você não consegue rodar o motor devagar. Ele vai só partir e parar. Nada mais. Ou girar ao contrário, utilizando dispositivos para comandos. Já a inversor de frequência faz tudo isso e muito mais. Então, dos tipos de partidas, teoricamente falando, aquela que o motor diria Ah, eu quero partir, seria direta. Mas em termos de construção, instalação e também a questão da rede elétrica, essa partida acaba sendo descartada em caso de motores de alta capacidade. E, entre todas elas, a gente acaba optando por, em primeiro lugar, inversor de frequência e, em segundo lugar, soft start. E aí, depois, fica a sua escolha. Não saia desse vídeo se vê aqui embaixo, clicar no link do nosso curso e conhecer uma parte teórica e prática que nós ensinamos no método SERPA. O melhor método de estudos para comandos elétricos do país. Forte abraço, deixe o like, fiquem com Deus! Forte abraço, deixe o like, fiquem com Deus! Vamos lá.